E aí, cara? Cara, tenta fazer um favorzinho pra mim. Chupa essa manga, por favor. Eu tirei aqui esses parafusos, ó. Aí soltou aqui. Beleza. Mas só que não sai. Tá vendo? Já puxei e tudo. Agora não sai. Aqui ele dá aquela subida, né? Engata. Isso começa a subir. Beleza. Não sai, né? Aí depois desce. Aí chegou no final, eu forço mais um pouco pra descolar. Aí descola. Mas o bagulho aqui não sobe. Tô querendo tirar isso aqui. Não sei como.